Já estamos de volta com as vagas de emprego disponíveis nesse começo de semana. Confira a relação. O Cine de Anchieta está com 30 vagas de emprego disponíveis nas seguintes funções. Ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de saúde bucal, armador de ferragens, atendente de padaria, balconista de lanchonete, barmê, coordenador administrativo, líder de produção, operador de motosserra e roçadeira, garçom, garçonete, repositor de mercadorias, vendedor interno e vendedor de serviços. Os interessados devem ir até o Cine nesta terça-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Também é possível enviar currículo para o e-mail anchieta.s.gov.br. Lembrando que é preciso informar o nome da vaga pretendida no assunto do e-mail. Um restaurante na Praia do Morro está contratando auxiliar nos serviços de alimentação, auxiliar de salão cozinheiro. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 27 999725389. Um supermercado em Santa Mônica está contratando operador de caixa e repositor. Os currículos devem ser enviados para o e-mail currículosgomeran.hotmail.com. O supermercado Extra Bom está contratando o repositor. Os interessados devem cadastrar currículo no site www.extrabom.com.br. Um spa na Praia do Morro está contratando esteticista facial. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 31991890100. A Fundação Estadual de Inovação em Saúde está com um novo processo seletivo para preencher 98 vagas e formar cadastro de reserva para profissionais de níveis fundamental, incompleto e completo, médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de outubro pelo site www.institutoconsulplan.org.br.